Fala, galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um videozinho, né? Esse é o vídeo 3, na unidade 12 ali, tá? Então é a transição da idade antiga para a idade média. Então nós estamos no livro didático, na apostila de vocês, na página 46. Transformações causadas pelos bárbaros, né? Estudamos ali a sociedade germânica no vídeo anterior. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre transformações causadas pelos bárbaros. Então esse capítulo refere-se um pouco sobre a chegada de grandes levas de povos bárbaros. Então aí na página 46, né? Então causou profundas transformações na vida dos habitantes da Europa Ocidental. Sim, esses povos bárbaros existiam uma vida mais rudimentar, de certa maneira. Então isso trouxe um certo retrocesso em tudo aquilo que o povo romano já tinha construído, né? Então ali um pouco sobre como esses povos viviam. Então eram os povos bárbaros, eram os povos mais rudes, de certa maneira. Que viviam de maneira um pouco nômades também, né? De maneira nômades, então não tinham uma certa evolução ainda como sociedade. Se a gente comparar com os romanos, tá? Então ali, ó. Ali pra baixo, interpretando documentos. A respeito, a respeito, lê esse fragmento e observe as exultações. Então ali diz, né? A primeira mudança de ordem econômica é a ruralização de um mundo que fora fortemente urbanizado pelos romanos, né? Então, claro, você ruralizar novamente uma população que já estava urbanizada pelos romanos. Já estava organizada pelos romanos. É a ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, dos sistemas de irrigação, das culturas. É uma regressão técnica que bate particularmente a pedra. Que deixa lugar a uma volta da madeira como material essencial na construção. É assim, então é toda uma regressão de uma sociedade que acontece com esses bárbaros assumindo esse território, tá? Então ali, o refluxo da população urbana para a zona rural não enche o vazio deixado pela regressão da demografia. No lugar da cidade urbanizada é a vila. Então a cidade vira uma vila, né? Para a zona rural. O grande domínio que se torna a célula econômica social e de base. A unidade de exploração e de provoamento é a mansa. É de superfície muito variável, mas em geral pequena, capaz de manter apenas uma família. A economia monetária recua dando lugar a um aumento da troca. Então, sim, claro, quando você, toda essa parte monetária, sistema monetário que existia até então, ele recua também e volta ao escambo, né? As trocas, favorece apenas troca de mercadorias. Porque o dinheiro, o ouro, coisas assim, a parte monetária, financeira, ela recua nesse sentido. Então ela começa a fazer só essas trocas também. Então ela recua também monetária e financeira nesse sistema também. O comércio é de grande raio de ação, quase desaparece. Então lembram que todo o sistema romano era um comércio extenso, né? Povos de várias regiões. E isso recua também drasticamente com os bárbaros, tá? Porque as pessoas temem, claro, fazer negócio com esses povos. Então elas acabam evitando algumas coisas. A não ser algumas coisas de realmente indispensáveis, né? Como o sal, por exemplo, que essas coisas tinham comércio ainda. Então eram bem aceitas por esses povos. Era essencial, né? Já nessa vida. Bom, assim, do modo geral, assim, essas transformações causadas pelos bárbaros, gente, ela tem um retardo, assim, na sociedade, né? Ela tem uma visão mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ela tem um retardo, assim, porque ela recua toda a evolução que Roma já tinha feito, né? O povo romano tinha conseguido ir pra frente e caminhar. Então o sistema monetário, o sistema financeiro, o sistema de comércio, os entrepostos, tudo isso, a irrigação, todo o sistema já de evolução como sociedade, como desenvolvimento das cidades, nas estradas, tudo aquilo que Roma construía fica pra trás. Então ela tem um retrocesso num período aqui, nesse período com os bárbaros, tá? Mas, então ali tem umas questões também na página 46, né? Como aconteceu o processo de ruralização das terras na Europa Ocidental? Por que o processo de ruralização ocorreu? De acordo com o texto do Legoff, o que era a mansa, né? Então, a mansa era uma pequena propriedade rural, então coisas assim, né? Essas respostas, que era possível viver apenas uma família, quais mudanças que ocorreram na economia europeia, então ali tudo isso vocês podem responder também, eu acho super viável ali, tá? A gente volta agora no próximo vídeo com os francos, né? E a idade cristã no Ocidente, tá bom? Bom, então, beleza gente? Até o próximo videozinho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí